Bom dia, crianças! Vamos começar a cantar a nossa musiquinha do Bom Dia. Vamos lá? Bom dia, com alegria, bom dia pra você e pra mim. Bom dia, com alegria, é por isso que eu canto assim. Agora, batendo os pés, batendo as mãos e cantando essa canção. De novo, batendo os pés, batendo as mãos e cantando essa canção. Então, bom dia!